Deixa eu ver se temos já o nosso convidado, temos sim nosso convidado, nosso Giba Coelho, analista técnico da XP. Muito boa tarde, Giba, e bem-vindo ao Closing aqui da BNC. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Essa retomada aí de junho, né, como é que vai ser essa virada de meio do ano, passarem as notícias mais perigosas, né, risco fiscal americano superado, agora é política e resultados de empresas lá pra frente, só daqui a três meses, né. Pois é, né, Giba, aparentemente para a Bolsa é um céu de brigadeiro, né, esses primeiros três pregões, todos positivos, tivemos uma disparada, primeiro de junho, dia 2 de junho, ações que estão subindo mais de 10% como a CVC hoje, o que você está vendo aí para a Ibovespa e o que você está vendo para essas ações que tiveram forte e alta, a CVC é uma delas, mas também, por exemplo, a Ibovespa, né, e o próprio Bradesco, que hoje são as três maiores... Bradesco e o Ibovespa. Boa, vamos lá. Estou começando aqui com o Ibovespa, né, Ibovespa rompendo aqui as médias de 21,200, renovando máximas, né, de fevereiro pra cá, vamos ver se ele consegue superar o topo de fevereiro, que é 114,835, ele fazendo essa superação, e eu acredito que sim, que vá ser para cima o mercado, a gente vai começar a trabalhar mirando 118 e depois 128, seria target nosso ali para fim de ano, tá, 128 mil pontos até para o nosso time de fundamentos aqui da XP. Pelo gráfico, próximo ondinho aí, uma, duas semanas, não seria nenhuma surpresa bater 128 mil. Falando da CVC, a CVC a gente pegou essa reversão lá na carteira Toppix XP, semana passada, eu saí na sexta, até brinquei hoje de manhã nas transmissões, porque eu estava um pouquinho arrependido, só que ela é para ficar a semana toda, eu, obviamente, não tenho muita coragem de ficar com ela mais uma semana, depois desse realizão aqui de 40% da mínima, né. Hoje ela fechou muito bem, tem espaço para teste de resistência em 4,28, depois em 4,80, esse aí seria realmente um limite técnico, o pullback na média de 200 dias costuma ser muito respeitado. Agora é uma alta com grande volume, não é uma alta puxadinha, para o investidor que está pensando em médio a longo prazo, o papel pode andar bem mais, tá, eu estou falando assim no curto prazo, uma semaninha ou duas, ele traz um pouquinho de medo, mas para quem está pensando lá na frente, pode pensar até acima dos 7 reais. Para a Eduq, o setor de educação também andou bastante com Cogni e companhia, a gente vê aqui a Eduq mudando de patamar, ela saiu no fundo em 6,50, já está em 15,32, uma alta de 136%, passou bastante da média de 200, e agora tem uma resistênciazinha aqui boa, que era um topo duplo em 16,88. Acredito eu que possa superar isso e tentar brigar na casa dos 25 a 27 reais, seriam os próximos alvos da Eduq. O risco de uma correção que é muito grande para o investidor, tem que ter coragem para entrar agora, depois de tantas altas, eu deixaria um stop de proteção caso perdesse 11,75. Abaixo disso eu ficaria fora da Eduq, para evitar uma correção talvez até mais forte do que essa, que já seria grande. E para fechar, desculpa, qual seria o terceiro papel? Bradesco. Bradesco, BBDC4. Esse aí depois de dois balanços ruins conseguiu reverter e voltou a trabalhar acima das médias, tanto de 21 dias como de 200. Tem um gapzinho para fechar, deixa eu só dar uma limpada aqui nesse gráfico, tem esse ato aqui, esse gap para fechar, na região do 17, 17, 17 a 18. Ele conseguindo superar o 18, abre caminho para testar 20, 21. A tendência é de alta, está bem interessante. Esse aqui parece compras bem tranquilos, não tem nenhum stop assim muito caro não. O stop é abaixo dos R$ 15,40, seria o sinal de reversão. Então, a princípio, está em uma boa região de entrada ainda. A gente pode falar em bandeira de alta no Bradesco, que é uma das figuras da análise técnica de maior probabilidade de ocorrência. O primeiro objetivo agora seria a próxima R$ 18,40, R$ 18,50 e mais lá para frente, final do ano, quem sabe R$ 21, R$ 22. Está bem bonitinho. Perfeito. Vamos ver, Isa, a sua pergunta então para o Gilberto. Queria que você pudesse dar uma olhada em Braskem, depois dessa notícia do dia após o estatal de Abu Dhabi, reafirmam ali uma oferta pela Braskem, acabou fechando o papel em alta hoje, mas como é que você está vendo aí Braskem no gráfico? Pois, olha só, ela recuperou já dois dias seguidos em uma correção, vinha meio de ladinho depois da primeira oferta, o primeiro anúncio, voltou um pouquinho, consolidou bastante o suporte em R$ 22,30. Acima desse patamar, a indicação seria ficar realmente posicionado na compra, aguardando aí teste novamente do topo em R$ 29,15, ou uma expansão para R$ 35,70. Por enquanto, sinal de alta no curto prazo, candles ascendentes, superação de topo anterior, eu realmente só deixaria meu stop abaixo de R$ 22,30, caso dê algum problema aí nessa oferta, né? Perfeito. Agora, eu queria te perguntar, Gilberto, das três piores de hoje, porque me surpreendeu a Ineva, que deu uma queda expressiva, 4,01%, a saída também caiu forte, e LocalWeb também foi a terceira pior do dia, mas a Vibra também caiu bastante. Então, eu queria te perguntar essas quatro, duas de energia ao mesmo tempo, o que está acontecendo aí? Vibra e Ineva, mas também a Saí e LocalWeb. Vamos lá. Vou explicar só pelo gráfico, pelo meu ser IP técnico, não sou fundamentalista, não posso entrar em detalhes das notícias. A Ineva vinha subindo bastante aqui desde março, né? Ela deu uma subida de 23%, chega perto da média de 200 como resistência, a gente costuma falar que isso aqui é um ponto de correção, e ela desceu um pregão só, né? Apesar de parecer uma queda forte, ela só desceu um pregão. Ela tem uma linha de defesa ainda bem sustentável aqui em 10,90, não seria nenhuma surpresa ela testar os 10,90 e voltar a subir. A princípio, eu não ficaria assim muito preocupado com a Ineva. Ela está abaixo da média de 200, mas perdeu hoje a média de 21, é muito cedo ainda para falar em reversão de baixa. Temos que esperar mais alguns dias para a gente ter a ideia realmente se vai reverter ou não. A outra elétrica que você falou, só para eu colocar aqui... Vibra, vibra de energia. ...para que a gente possa sair. VBBR, ok? VBBR. A VBBR também subiu bastante, né? Se você olhar o gráfico, ela sobe 50%, faz uma correção na média de 200 como suporte. Para mim, ela está em ponto de compra, desde que ela superou 16,28. Acima desse patamar, a expectativa é positiva. Ela está projetando de 20,50 até 24,70. Eu só vejo ela retomando o sinal baixista ou desfazendo o sinal de alta na perda do 15,73. Então, aparentemente, é só uma correçãozinha normal. Nada demais para a Vibra pela análise técnica, tá? Quem me preocupa é a açaí. A açaí, ela já tentou algumas vezes formar uns candles de reversão, como a gente fala. Ela sobe aqui uns 3, 4 dias, desaba. Sobe 2, 3 dias, desaba. Sobe 2 dias e aqui não desabou nem andou mais, né? Ela só não está conseguindo mais mexer. Ela congestionou. O suporte é 10,38, resistência é 12,27. E nesse intervalo aqui, ela não consegue ainda fazer uma virada acima das médias e manter uma consistência de alta. Então, é difícil pensar em compra e já sair nesse momento e ficar tranquilo, né? Porque ela vem realmente com as médias apontando para baixo e não consegue ainda trazer um alento para o investidor. O risco maior estaria realmente na perda do 10,38 que poderia levar a um patamar bem mais abaixo do que ela vem trabalhando atualmente. Então, a açaí me preocupa ainda. É neba e vibra? Eu gosto ainda dos dois ativos. Acho que é só uma correçãozinha. E o último para a gente fechar das quedas... Memória hoje está péssima aqui. Vamos lá. Depois de açaí temos LocalWeb. LW, esse papel subiu bastante, né? Foi queridinha aí dos investidores nas últimas semanas. Teve uma alta de 100% em 47 pregões. Parece somente uma correção também saudável, vamos dizer assim. Ela poderia voltar nessa região dos 7,30 até 6,75, fazendo o que a gente chama de pullback em antigo topo. Seria ponto de recompra nessa região. Dos 6,80 aqui para 7, 7,20 seria uma região que se cair até ali ainda daria uma boa chance de compra para o investidor, dadas essas últimas altas. Não vejo ela com... Sinal assim, acabou a alta, é fim do mundo. Não, ainda vejo ela com bons olhos. E a projeção dessa última onda de alta dela aqui mira de 10,20 até 13,40 reais. Então, para quem tem LW, sim, risco de correção mais uma semaninha, mas o pano de fundo médio a longo prazo continua muito positivo, tá? Não vejo aí nada contra ela também, não. Perfeito. Só para terminar, entre as maiores ações do Ibovespa, entre as ações mais relevantes, Vale e Petrobras. O que você está achando? E isso em dois minutinhos que a gente tem que chamar o intervalo. Beleza. Olha, a Vale está tentando recuperar junto com o minério. Ela chegou a passar a média de 21 dias, está bem grudada. Eu diria assim, que a maior chance hoje é de tentar um repique de alta na direção dos 75, 77. Então, veja um sinal de recuperação para a Vale. Só estoparia compras abaixo do 6,3 e 50. E a Petro, que ele disse, uma tendência clara de alta. Petróleo ainda veio subindo aí para ajudar, né? Esse aí teve uma noticiazinha boa, essa eu posso falar, que foi o corte da produção de petróleo pela OPEP. A Petro estava projetando 31,25. Deixa eu ver se mudou aqui rapidinho, nesses nossos últimos segundos. Projeção da Petro, 32,20 pelo Fibonacci. Então, eu estou muito otimista para a bolsa. Está até difícil me segurar aqui. Tomara que eu esteja certo, né? Boa, boa, boa para cima. Pois é. Última coisa que o dólar, né? Além de Petrobras e Vale, como é que está o dólar? Eu vou olhar aqui o Futurão. Veio caindo mais uma vez. Topos e fundos na descendente. Está com muita chance de renovar mínimas. 4,917 ali pelo dólar futuro já ajustado. E já estamos mirando aqui dólar a 4,75. Pela projeção de Fibonacci, deve ser o próximo alvo. Centro, 4,95 para 4,75. Tendência de baixa no dólar. Vamos para a Disney mês que vem. Pois é, né? Então, se preparando para o verão em Orlando. Tuveirão é do norte, do hemisfério norte, né? Em Orlando, então, a turma torcendo para um dólar a 4,75. Se Fibonacci está certo, partiu Flórida, né? Mas, Gilberto, não sai daí porque temos mais ações para a gente analisar juntinhos. Eu só vou dar um rápido intervalo, dois minutinhos. E voltamos já, já aqui no nosso closing da BMC. Segunda-feira que começou turbinada na B3. Dólar em queda, bolsas em alta e CVC que não para de subir. Hoje, então, terminou com 10,83%. Está terminando aqui o aftermarket, então. CVC turbinada com foguete. Não saia daí que voltamos já, já para mais comentários da análise técnica aqui no closing da BMC. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes, especialistas de diversas áreas, te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. E.ON. Acompanhe a movimentação no mercado nacional e internacional. Ativos que caíram muito. Pode nem ser uma faca caindo. Pode ser uma motosserra vindo a 200 km por hora, né? Nossos analistas trazem um panorama do dia e te ajudam a entender o movimento e desempenho de cada setor. Estoque. Informação com segurança. De segunda a sexta, às 13h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. 5 horas e 40 minutos. Nesse momento, vamos terminando a nossa análise gráfica do andamento da Bolsa nesta segunda-feira. Última perguntinha para o nosso Gilberto, que está ainda aqui conosco. Gilberto. Outra ação que eu queria perguntar para você, que foi muito mal nesses dias, é a Melios, né? A Cash Trades. Então, vou pegar uma negativa, a Cash Trades. Uma muito positiva, que está subindo bastante nesse último período, que é a Cogna. A gente está vendo uma alta hoje também da Cogna. O que você está achando? Melios de um lado e Cogna do outro. E terminamos nossa análise gráfica. Beleza. Olha só. A Cash Trades, né, Melios, ela está em tendência clara de baixa. Ela teve recentemente aqui o grupamento, né? Ela custava ali menos de R$1, já era uma pena estoque. Valorizou 10 vezes o tamanho da ação. E, normalmente, quando acontece isso, as ações tendem a cair, né? E ela teve até um movimento contrário. Ela teve uma queda rápida, mas subiu. Ela foi de R$8,20 para R$9,79 e hoje teve uma quedinha. Ela está resiliente. Ela está aguentando bem. Achei que fosse cair mais. Por enquanto, que a gente tem uma tendência de baixo e longo prazo. E o curto prazo, ela está se mantendo em tendência de alta. Está guerreira aqui. Por enquanto, mantém aí posições, compradinhas de curto prazo. Os top técnicos seriam abaixo de R$8,00. Ela fez um fundo aqui muito significativo. Quem está apostando aí na compra, esse seria o ponto de preocupação. A perda dos R$8,00. E, para cima, meu alvo não é muito longo. É um teste ali da região de R$10,50. No máximo, R$10,80. No que a gente chama de pullback, na média de R$200,00. Então, acho que ela fica espremida aqui entre R$8,00 e R$10,00. Ela está no meio do caminho, R$9,00 e R$10,00. Não tem muito o que falar para ela, não, no curto prazo. Já a Cogna, que vem em uma recuperação muito grande, assim como a Edux, setor de educação. Deu uma renovada muito bom, bem forte. O que a gente teve aqui foi uma alta de 40%, com correção de quase 20%. Depois ela subiu mais 34%, voltou só um pouquinho e já vai mostrando força de novo. Esse fechamento de hoje sugere continuidade do movimento autista. E a gente estaria flertando agora. Olha, o Fibonacci foi perfeito. Ela sai do 0 a 100%, corrige, atinge o alvo 3,12. Não passa nenhuma mosca ali no Fibonacci, está vendo? Se ela conseguir romper esse 3,11, 3,12, ela deve buscar os 3,87 na próxima linha de projeção de Fibonacci. Pontos de preocupação, primeiro suporte 2,80, segundo suporte 2,66. Para quem tem Cognast, pensando em final do ano, eu só sairia dela abaixo de 2,24 lá embaixo. Aguentaria bastante esse tranco aí que ela vem formando no meio do caminho. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer com essas e outras ações que comentamos hoje aqui no nosso closing. Muito obrigado ao nosso Gilberto, analista da XP Inc. Sempre um prazer tê-lo conosco.